Salve, amigos do Aposentado Rico! Estamos aqui para mais um episódio do podcast número 39, chegando quase na família do Zenta, Alexandre. Vai quarentar. E falando em quarentar, ainda não quarentando, obviamente, tem gente de aniversário na mesa aqui. 35 aninhos, Alexandre. Ainda está no Inta. Inta aqui é só tu, Alexandre. Conforme o meu relógio, eu tenho 20. Mas um 20 bem judiado, né? Eu tenho 40 e 18. 40 e 18. Boa forma de contar. Cheguei nos 50, né? E como diz a minha filha, ela disse, pai, tu chegou na metade. Eu disse, tomara, né? Assinamos agora, então. Essa aí é a ideia. Tu sabe que quando eu fiz 50, eu pensei nesse negócio da metade, né? Eu disse assim, cara, mas existe uma boa possibilidade de eu já ter passado a metade. Mas eu tenho um amigo... Eu tenho menos vida pela frente do que eu vivi até agora. É difícil pensar isso. Ele me disse uma das frases mais impactantes, né? Eu já comentei aqui. Ele disse, quando tu multiplica a tua idade por dois e não tem certeza que vai chegar, é porque a coisa já está bem avançada, né? É, eu com certeza. Se eu multiplicar por dois, eu não vou chegar. Mesmo com a evolução da medicina nos próximos anos, é bem provável que não. Você tem que ser rápido, aí o pessoal da medicina tem que... É, chance tem, mas a probabilidade... Não sei nem se eu quero também, né? Tem isso. Mas quando ele me falou isso aí, eu tinha 47, eu multipliquei por dois, eu digo, ixi, rapaz, eu não sei se vai. Agora com 50, então... Não, mas acho que 100 ainda é possível com a velocidade que a medicina está evoluindo. Tem uma boa meta chegar lá, mas chegar bem, né? É, chegar por chegar também não faz sentido, né? E aí, aquilo que a gente fala aqui, né? Tem que botar a saúde do bem, né? Tem que colocar a questão do físico, a questão alimentar, a questão, né? O estilo de vida que tu leva, o estresse, tudo que a gente já, de alguma medida, já comentou aqui. E sem dúvida nenhuma, isso vai ajudar lá na hora que tiver com 80, 85, 90, né? Porque chegar ali caquético também não é legal, né? E acho que esse assunto é importante, né, André? A gente está bem numa... Num momento bem delicado aqui no sul do Brasil, né? Não sei nem contar o que... Todo mundo deve estar sabendo, mas... É, nós estamos gravando esse episódio no... Já estamos praticamente há uns 10 dias desse que iniciou essa... É, eu acho que começou dia 27 de abril, que foi o dia do meu aniversário, né? Hoje é dia... 10. 10. Então já são... É umas duas semanas, né? É. Mas eu acho que o auge foi na semana passada, quando começou a romper os diques e começou a... Ah, sim. O nível das águas ultrapassou limites históricos, né? Então, é algo inimaginável, né? De 550 cidades, 400 atingidas. Tem cidades como São Leopoldo, que é a nossa vizinha aqui do lado, está com 75% da cidade atingida. Canoas, acho que está com 60, 70%. É, cidades dizimadas do mapa, de novo, né? Rocassales, Mussum... Já teve uma grande em setembro, tinham se recuperado e agora veio de novo, né? A de setembro já foi forte, já teve um impacto bastante relevante, já houve a necessidade muito grande de reconstrução, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul nessas duas últimas semanas é algo sem precedentes. Eu diria que nos 500 anos de Brasil, onde se tem notícia, acho que nunca tinha acontecido algo parecido aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção é a mobilização das pessoas, e não é só local. não é as pessoas engajadas, voluntariado, se juntando, se ajudando, doando, trabalhando, acolhendo, enfim, é um negócio de louco. Mas assim, o que me impressionou é que houve uma onda de solidariedade no Brasil inteiro que eu jamais tinha sonhado que pudesse existir. Então tem alguns casos, por exemplo, que eu ouvia Brumadinho, vocês lembram da tragédia de Brumadinho lá com a Vale, né? Todo o Brasil ajudou Brumadinho, aquela vez e tal. Eles agora estão mandando doações para o Rio Grande do Sul, uma cidade que foi dizimada, centenas de mortes lá também, muita gente perdeu tudo, e hoje eles estão solidários com o Rio Grande do Sul. E além, obviamente, desse engajamento, aconteceu ontem, e o dia 21 agora eu estou com férias marcadas, e eu vou viajar, e o aeroporto Salgado Filho está lagado, está de baixar, ou seja, está fechado até dia 30. O meu voo, na verdade, sai de São Paulo, mas eu preciso chegar até São Paulo. E aí eu liguei para a companhia aérea para saber se já tinha algum tipo de providência de troca de aeroporto, que Caxias está funcionando, Floripa está funcionando, e aí a companhia me informou que já estava processando, me colocou vários aeroportos à disposição, e aí eu comecei a conversar com a atendente, era o número 011, eu achei que eu estava falando com São Paulo, e na verdade eu estava falando com o Canadá, a central de suporte da Swiss Air é no Canadá, é uma brasileira e tudo mais. Home office até de repente? Não, ela estava falando do escritório. Aí ela me perguntou, falando nisso, como é que o senhor está e tal, me perguntou, porque ela está sabendo, está informada. Aí eu disse, não, na minha região, graças a Deus, a gente acabou não sendo impactado, só que nós estamos engajados, nos voluntariando para ajudar de várias formas, aí as pessoas, tem pessoas próximas a nós que foram atingidas, mas nós, o meu eixo familiar não foi. E aí ela disse, pois é, nós aqui, tem uma brasileira que se juntou, montou uma conta, e nós estamos doando para essa conta. Daí eu, cacete, a mulher está lá no Canadá, está sabendo. Uma brasileira criou a conta, elas estão doando, e essa brasileira tem um contato com o Brasil, demandou o dinheiro aqui para o Brasil. Eu disse, porra, eu achei que não tinha extrapolado as fronteiras dessa forma. Daí tu me comentou que o pessoal da Pepsi também te... É, eu estou num projeto onde tem gente do mundo todo, então só para dar um exemplo, nesse grupo mais específico, tem pessoas da Inglaterra, Índia, Paquistão, tem um chinês que está fora da China, não sei exatamente, talvez esteja no Canadá, inclusive, e tem, são cinco, seis países. todos eles estão engajados, ou estão sabendo o que está acontecendo, estão ajudando da sua maneira, né, então assim, tem, está espalhado no mundo todo, são brasileiros, na sua grande maioria, que estão fazendo algum tipo de trabalho. Claro, claro. Então, eles me perguntam com frequência, né, a gente tem reuniões diárias, eles me perguntam com frequência, como é que está a situação, precisa de alguma coisa específica, então, é interessante a solidariedade, não só do povo gaúcho, como do povo brasileiro, e também de outras nações. Os caras lá, não tem nada a ver com a história, eles têm, os problemas deles também, mas eles são sensibilizados, por uma situação, sim, complicadíssima, né. Eu vi, as televisões têm mostrado, muito essa questão do engajamento, eu vi um pessoal lá no Rio de Janeiro, pessoal que tem pouco, doando, dizendo assim, olha, o pouco que eu tenho, eu vou ajudar meus irmãos do Rio Grande do Sul. É aquela história, né, doar quando se tem, é fácil. É, às vezes o que menos tem, doa mais ainda. É impressionante, né. É aquela história, né, eu ouvi, que assim, doar, a verdadeira, isso é um pouco polêmico, a verdadeira doação, é tudo algo que tu não tem, né, ou que tu tem pouco. É abrir mão, e tal, não é dar o excedente. Sim. E, várias pessoas já fizeram esse estudo, e tal, eu não sei dizer maiores detalhes, mas os mendigos, né, os moradores de rua, são, os, doam pra caramba, né, eles têm quase nada, e quando precisa, eles compartilham, acho que é essa a história, talvez eu esteja enganado. mas André, eu acho importante a gente falar, assim, não adianta, ou não faz nenhum sentido, a gente ficar aqui debatendo, o que já aconteceu, possíveis soluções, Só deixa eu fazer uma observação, eu recebi muitos contatos, de clientes nossos, de fora do estado do Rio Grande do Sul, de parceiros comerciais, o Júlio também, pessoal querendo ajudar, e não sabendo como. sim. tá, então, eu faço parte da diretoria da ACI, Associação Comercial Industrial, a gente criou uma conta de doações, eu vou pedir para o, para a Yasmin colocar aqui a, a imagem, é um Pix, na verdade, esse recurso, ele vai, ele vai lá para a entidade, está sendo gerido lá pela diretoria executiva, hoje de manhã, eu, 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 eu pedi uma prestação de conta, eles já me mandaram, já, já metade do recurso já foi utilizado, boa, para comida, para colchão, para uma série de coisas, então, se você quer ajudar, não sabe como, então, é esse, essa imagem que está, em algum lugar da tela aqui, que a gente foi pedir para colocar, é uma alternativa segura, né, é a nossa entidade empresarial aqui, é, eu estou lá dentro, e eu posso garantir para vocês, que esse recurso, vai ser entregue, a quem precisa, isso aí, hoje eu estava lendo, que tem várias cidades, sem internet, caiu o torre, em alguns lugares, aí, o Elon Musk está doando, aqueles Starlink, daí é só mirar lá para cima, e tem internet, então, tem muita gente sofrendo, com falta de informação, tipo, o cara perdeu a casa, e não sabe nem para onde ir, é, isso é interessante, essa colocação, né, Júlio, que ela vai de encontro, que eu queria falar, que, eu acho que nós temos aqui, tragédias dentro de tragédias, né, e, são várias fases, que eu quero dizer, a pessoa que, parou a sua vida, entrou dentro da água, para salvar, pessoas, animais, quem quer que seja, não quer dizer, que ela seja, esteja se doando mais, do que aquela pessoa, que fez um Pix, por exemplo, não quero entrar nesse detalhe, cada um ajuda, da maneira que pode, uns mais, outros menos, não é, não é uma competição, né, pode, pode ajudar, te doando, por exemplo, eu tenho vários conhecidos, lá na Valau, por exemplo, eles montaram uma cozinha industrial, estão fazendo 4 mil refeições, por dia, lá, tem, dezenas de voluntários, assim, até, eu vi lá, eles, eu tenho vários amigos, que estão trabalhando, lá dentro, e, vão se revezando, vão se revezando, é uma esteira, literalmente, é uma cozinha industrial, produzindo 4 mil refeições, por dia, tem vários pontos, produzindo refeição, mas lá, eu acho que, hoje, é o principal, isso é um ponto interessante, né, que, por exemplo, na nossa casa, como é que nós doamos, como é que nós ajudamos, a gente, teve uma situação lá, a gente doou dinheiro, tem um restaurante, de pessoas conhecidas, que eles tem muito mais capacidade, de fazer comida, e coisa, do que nós em casa, nem temos estrutura, que a gente decidiu, vamos mandar um dinheiro, para comprar os mantimentos, e eles fazem melhor que a gente, teve uma situação, minha esposa estava dentro de um abrigo, e eles disseram, poxa, a gente precisa de 200 sanduíches, para o café da manhã, de amanhã, ela me ligou, e, vamos providenciar, então, nós fizemos em casa, levamos lá o outro dia, uma situação lá, 100 cachorros quentes, para uma igreja, vamos lá, fizemos também, ajudamos e tudo, o que eu quero dizer, cada um faz da sua maneira, não precisa divulgar, não precisa falar, só faz, a pessoa que recebe, ela não está nem aí, quem é que fez, eu quero dizer, existem situações, cada um ajuda, da maneira que pode, tem aquela pessoa, que tem condições, ou tem o físico, não sei o que, para entrar dentro da água, e salvar, tem gente que não é desse perfil, não ajuda de outra maneira, então, por exemplo, minha filha, ela e o namorado, estavam num abrigo, com a minha mulher, e, ele estava encarregado, de brincar, com as crianças, que estavam lá, aí tu pensa, poxa, eu, praticamente, não tinha me dado conta, que isso era necessário, então, ela fez o que, tinha um campo grande, eles estavam coordenando, lá, as crianças, e correndo, e brincando, dando cambalhota, porque criança precisa brincar, e isso dá um certo, não é alívio, mas assim, alivia um pouquinho, os pais, para que possam tentar, organizar a cabeça, ao menos, e aí, isso estava acontecendo, o que eu acho interessante, existem várias maneiras, de ajudar, nem sempre é, dando dinheiro, ou dando, ou indo para dentro da água, ou cedendo o seu barco, dá para doar, tempo, muitos psicólogos, estão falando agora, nós precisamos, de gente inteira, não agora, para, a partir de agora, que as pessoas, se dão conta, beleza, estamos vivos, não tem para onde voltar, ou quando volta, não tem mais nem foto da família, não tem mais, o vizinho morreu, tudo isso é complicado, então, o que eu queria falar aqui, eu acho, a primeira etapa, está sendo vencida, é, são tragédias, dentro de tragédias, a gente está passando de fase, exatamente, eu não sei como é que é uma guerra, nunca estive numa, mas o que eu escuto, é assim, estamos em um pós-guerra, estamos entrando, em um pós-guerra, que, claro, salvo, muitas vezes, o número de mortes, que é, numa guerra, é muito maior, mas, o nível de destruição, da estrutura, é muito parecido, porque nós temos, mais de 150 pontos, de conexão, logística, pontes, destruídos, sendo que, aeroporto fechado, aeroporto fechado, o porto de Porto Alegre, óbvio, não está, não está em atividade, os DICs, né, Sistema de Proteção de Porto Alegre, Sistema de Proteção de Porto Alegre, era de 1941, na última grande enchente, ou seja, quase 100 anos atrás, 80 e poucos anos, e, claramente, dessa vez, não foi possível, suportar, tamanha quantidade de água, que veio, né, e, isso tudo vai ter que ser reconstruído, revisto, reotimizado, modernizado, modernizado, tem ideias, por exemplo, hoje, se você pegar a estrutura, fluvial do Rio Grande do Sul, o Guaíba, ele recebe água de muitos outros rios, joga para a Lagoa dos Patos, que é gigantesca, e ela joga para o mar, só que a saída do mar da Lagoa dos Patos, é lá perto de Pelotas, Rio Grande, e é uma... Estreito. É estreito. Imagine um funilão desse tamanho, com uma saídinha pequena, que explica um pouco a demora da água baixar, nós estamos uma semana sem chuva, e praticamente não baixou a água ainda. E falando nisso, essas cidades em volta ali, já estão sendo evacuadas hoje, porque já subiu um metro e meio... A água está vindo, está vindo. Aí tem um engenheiro que deu uma ideia de abrir mais três saídas, dentro da Lagoa dos Patos, para que esse nível de escoamento acelere, seja mais rápido. Eu não sei o impacto ambiental disso, se isso é possível ou não e tal, mas provavelmente a parte de geólogos... Devem estar estudando isso agora. Devem estar estudando isso, que pode ser uma saída, porque ali é um funil claro, nesse tipo de... E a gente... Tudo indica que essas disfunções climáticas tendem a aumentar, porque nós tivemos uma em setembro, grande, não tão grande que nem essa, mas agora foi gigantesca. Quer que me diz que ano que vem... Pois é. Não pode estar de novo. Mas sabe, André, qual é a minha opinião? Eu não entendo nada de enchente, não vou virar agora, como nós tínhamos na Covid, vários cientistas formados em casa. Então eu não vou nem opinar sobre isso. O que eu vejo assim, a tragédia já aconteceu e ela vai acontecer de novo, eu não sei em quais proporções. Aconteceu em 41... Você vai levar mais 80 anos, né? Mas pode ser que não. O que eu vejo é que é praticamente inevitável. Não tem como parar a chuva. Então talvez ela aconteça de novo. O que eu vejo é como é que a gente agora pulando de fase, como é que a gente reconstrói isso tudo? Porque nós temos a oportunidade... Já aconteceu, tá? Não tem como mudar. Então agora, qual é... É na crise que a gente encontra a oportunidade. Nós temos a oportunidade de recomeçar. É duro? Claro que é. Perdemos gente? Perdemos. Vai ter gente que vai levar muito tempo para se recompor. Financeiramente, fisicamente, emocionalmente. Tem gente que não vai se recuperar, infelizmente. Mas eu vejo como a gente pode pensar na reconstrução disso. A pessoa que perdeu tudo, como é que ela vai fazer agora? Ela tem condições de fazer por si só? Ela precisa de recurso? Como é que eu ajudo essa galera? Eu diria que nessa fase agora, especialmente essas pessoas que perderam literalmente tudo, né? Suas casas debaixo d'água, seus bens pessoais praticamente todos perdidos. Algumas casas, inclusive, comprometidas, né? É, tem isso. Muita casa de madeira, Muita casa de madeira, tudo mais. Então, essas literalmente perderam tudo. E os bens, só te interrompendo, os bens com valor inestimável, né? Perder foto da família, por exemplo. Mas eu diria assim, do seu ponto de vista material, essas pessoas vão precisar de muita ajuda. Sim. É improvável que se consiga sozinho buscar, né? Então, eu acho que isso é um elemento que é na fase, como tu disse, é a guerra dentro da guerra, né? Agora vem a outra fase, a fase da reconstrução de tudo isso. E o mais incrível, pessoal, apesar de nos comovendo com engajamento, nem é no Brasil, no mundo inteiro, em relação à nossa tragédia, são pessoas ainda preocupadas em destruir, né? Essa noite, na estação do trem aqui, que está fechado o trem, em função do alagamento, não é possível o trem circular, dentro das estações, várias pessoas estavam se abrigando, porque como é um trem de superfície, para quem não sabe, aqui no Rio Grande do Sul não é subterrâneo, é de superfície, o metrô. Então as pessoas estavam se abrigando, era alto, né? A água não bateu. Vieram assaltantes, psicopatas, não só assaltaram essas pessoas, vão tocar o fogo na estação, destruindo o elevador, e o fogo foi tão forte que comprometeu a parte da fiação elétrica do trem. É inacreditável. Não adianta nem... Um dos primeiros transportes poderia voltar a funcionar, ter mais água. Agora vai ter que ter mais um trabalho de manutenção de algo que simplesmente vândalos, alucinados, não satisfeitos em simplesmente já tirar de quem já não tinha mais nada, né? A pessoa está lá se abrigando, foram lá, assaltar, não tocar fogo nessa bagaça aqui ainda. Então é inacreditável, né? Tem gente que acha que não tem solução, né? Não tem... Numa tragédia dessa magnitude, a pessoa ainda ter a capacidade de ser má desse jeito é um negócio que pra mim não tem mais saída, né? É, então assim, são tragédias dentro de tragédias, né? A gente escuta casos de voluntários sendo assaltados, lá o... Tá no barquinho lá assaltando gente. Ah, sim! Nossa! E aí os barcos foram assaltados porque os caras estavam usando o barco pra saquear as casas. Então... Não, e gente cobrando, né? Então o cara, eu saqueei teu barco, vou com o barco lá, 500 reais pra te tirar daqui pra salvar tua vida. É, então... Sem falar os que não eram de verdade, não ia salvar, eles só pediam pagamento adiantado. Ah, é? E nem salvavam, né? Dentro de um cenário de guerra, a gente ainda tem que lidar com esse tipo de coisa. E nós estamos vendo também uma guerra de narrativas, ou seja, as pessoas, inclusive o poder público, eles têm tempo pra ficar falando de fake news, de não sei o que, ao invés de estar ajudando. Então tem uma série de contratempos, né? Uma politização nesse momento... É inacreditável, né? É inacreditável. De todos os lados, não estou defendendo ninguém, mas assim, é briga do poder público com influencers, com quem falou, com quem não sei o quê, aí aciona a justiça pra isso e pra aquilo. Gente, só um pouquinho, nós temos muito mal o que fazer. Isso aqui tu resolve depois, não quer... Enfim... É a lacração, né? Eu não vou entrar porque eu já me estresso com esse negócio, já vou começar a falar coisas que não deve, né? Mas o que que eu... Eu queria falar aqui sobre tentar tirar alguma coisa boa dessa tragédia. De novo. Não, voltando, meu Deus do céu, eu estou falando desses psicopatas aqui, mas assim, isso é 1%, nem sei se é isso. O nível de bondade é incrível, né? É admirável. Nesse caso aqui, eu posso afirmar categoricamente que o bem venceu, né? O bem venceu. Claro que quando a gente vê casos como esses de estupro dentro dos abrigos, assédio, toda essa maldade que a gente viu, a humanidade não deu certo mesmo. Não, não. Ela deu certo. Ela deu certo. Deu muito certo. E esse caso, assim, eu acho que trazendo, me veio na cabeça agora, trazendo para uma situação, quando aconteceu o pior, não vou dizer o pior, mas assim, quando os dicas estouraram, eu acho que nós entramos na UTI, né? Era questão de sobrevivência mesmo, tem que fazer os resgates, tem que tirar as pessoas e tal. O que acontece no hospital? Não sou médico, né? Mas depois que a pessoa sai da UTI, ela não vai para casa. Ela fica numa observação, não sei se é observação, na recuperação. Depois da recuperação, remédios e cuidados e tal, ela não está bem ainda, ela vai para a observação. Não sei se é esse o processo, né? E depois lá que ela recebe a alta... E tem que voltar, inclusive, alguns dias de novo para... Para ficar fazendo, né? Eu, por exemplo, vou tirar pontos hoje de uma pequena cirurgia que eu fiz. Então, isso acontece. Qual é o ponto? Quando volta para casa, assim mesmo, na maioria dos casos, ainda exige um certo cuidado. Sim. Então, o que eu vejo? Não quer dizer que... E é uma equipe para a UTI, talvez seja outra para recuperação, outra para observação. São equipes especializadas para cada um deles, né? O que eu estou querendo dizer? A galera da UTI já trabalhou muito e está de parabéns com laureas. Eu quero ver... Eu quero falar agora, assim, o pessoal da recuperação, da observação e depois, quando volta para casa, eles também precisam de atendimento, né? Também precisam de ajuda. E o que eu vejo? Nesse processo todo, o que a gente pode fazer diferente já que estamos recomeçando? Eu não estou dizendo que a pessoa que mora do lado do Rio ela tenha que se mudar para o lugar mais caro da cidade. Não é isso. Mas, o que a gente pode fazer individualmente e coletivamente para nos tornarmos uma sociedade melhor e aprender com essa tragédia que aconteceu? No caso específico, por exemplo, do exemplo do Tudeste, não tem como tirar a pessoa do lado do Rio. Ali é o local dela. Mas, o poder público pensar em soluções protetivas, né? Como é que faz? Ah, tem que subir o muro lá de Porto Alegre para suportar acima de 5 metros que nunca tinha acontecido? Tem que fazer isso. Tem que testar se os diques vão funcionar, se os portões vão estar vedados, não vão estar. São essas obras de infraestrutura que vão permitir que, mesmo você ficando em zona supostamente de mais risco, não seja atingido dessa forma, né? É um... Tipo bombas d'água, né? Cidades sem água, literalmente, né? Aconteceu até... Acho que foi o Vitor que comentou com nós em São Leopoldo, que é uma cidade tremendamente castigada. a água invadiu o centro da cidade, onde concentra-se a maior parte dos prédios e muitas pessoas tinham suprimentos para uma semana dentro de casa, só que lá por terça-feira, agora dessa semana, acabou a água, acabou a comida, né? E as pessoas estavam lá no terceiro, Acabou a comunicação, bateria. Acabou a comunicação, bateria, não tinha energia elétrica e aí teve que iniciar a segunda fase dos resgates, né? Baixar as pessoas de dentro dos prédios. Mas sabe, André, que eu vejo uma coisa assim, eu estou tentando evitar comparações, mas eu acho que nesse caso faz sentido por quem já passou por alguma coisa parecida ou está mais preventivo, vamos dizer assim. Não tem como a gente estar preparado para uma guerra. Não tem. Guerra é guerra e vai ser problema. Se acontecer de novo daqui a 50 anos, provavelmente a gente vai enfrentar ainda um certo desabastecimento, rodovias fechadas, tudo isso vai acontecer. Não, não, não. Estrago sempre vai ter. Eu estou dizendo não dessa magnitude. Por exemplo, quando, todos sabem, na Califórnia existe um risco de terremoto. Já aconteceram alguns. E o que acontece? Não é que a população está preparada para um terremoto, mas eles estão com uma certa prevenção nos mercados. Tu encontra kits de comida e coisas preparados para ficarem estocados, comidas pré-prontas e tal, de fácil preparo. Tu vai lá e compra. É tipo uma cesta básica que as pessoas têm em casa. É o próprio basement, os porões para regiões de furacão. Então, o que eu estou dizendo? se der um terremoto e aí vira situação de guerra, é o que a gente está passando aqui, não tem estrada, não tem, muitas vezes, polícia disponível. O que acontece? As pessoas têm um certo preparo para ficar. Tu falou agora do São Leopoldo, as pessoas acabaram os mantimentos nos prédios. se as pessoas com condições tiverem um kit desse, por exemplo, eu não sei se o kit é a solução, eu estou só trazendo esse assunto, talvez eu estou falando a maior besteira, nós já conseguimos prevenir um pouco mais, despeorar. Um treinamento, alguma coisa. Um treinamento. Quer ver um exemplo, Júlio? O que acontece lá? Na Flórida tem muito mais situação de tempestades, de tornados, não sei se tem tornado e furacão exatamente naquela região, mas lá. Quando dá isso, aí as sinaldeiras param de funcionar. Está todo mundo treinado. Sabe como é que funciona? Sempre o da esquerda. Chega num cruzamento de quatro... Eu faço parte do treinamento para dirigir isso. Quem tem a preferência. Quem tem a preferência. Para não trancar tudo ainda. É assim, é sempre da esquerda em situações tal, quem chega antes. Então, se eu cheguei ali, olha para a esquerda. Ele foi, aí eu vou, daí ele vai, daí... Não se questiona. Está implícito. Então, isso que eu falo é interessante. É, talvez numa situação, eu não sei quanto tempo de aviso tem uma enchente, estourar um dique, eu não sei como é que funciona. Mas, o que eu posso fazer preventivamente? O pessoal da região sul, lá, Pelotas, Rio Grande, eles já estão trabalhando com barricadas, com coisa, eles têm um certo tempo. Sim, já estão avisados que a Lagoa dos Patos vai encher mais. Não vai soar. Ficaram apavorados com o que aconteceu por aqui, porque aqui tinha uma previsão já três dias antes da chuva, de que ia ter uma chuva jamais vista ultimamente. Só que as pessoas não acreditavam que ia vir na sua rua. E aí não fizeram nada. Daqui a pouco já estava na canela, daí o cara, será que eu tenho que sair? Não, não pode ser que vai subir mais. Nunca choveu tanto assim, minha rua nunca lagou. Pois é. E aí já estava no peito do cara, e daí, e aí quando ele resolveu sair, já tinha tomado o primeiro andar da casa. Então vamos pensar assim. Quem conseguiu sair, né? Como é que a gente pode sair melhor disso? Talvez três dias seja o máximo de aviso, não sei. O que eu posso fazer? Será que eu estou preparado o mínimo, que eu tenho o mínimo de preparação? Será que agora eu já aprendi que eu tenho que sair de casa? Então será que eu tenho que ter um kit sobrevivência com meia dúzia de coisas? Não sei, mas a gente tem que pensar como é que, como melhoramos, né? Porque a situação agora, ela é o legítimo cobertor curto. Não tem barco para todo mundo, não tem casa para todo mundo, não tem nada para todo mundo. Um político, não lembro qual foi agora, comentou, naquela situação, tinha 50 mil desabrigados, em abrigos que eu não sei quais são. Aí ele disse, três refeições por dia, alguns até tem quatro refeições por dia, mas três por dia são 150 mil refeições. Gente, 150 mil refeições para 50 mil pessoas, e de forma organizada, é muita coisa. E assim, essas pessoas têm que usar banheiro, essas pessoas têm que tomar banho, essas pessoas, tipo, a estrutura, aí as escolas estão sem aula porque estão usando as escolas como abrigo. Show de bola, pode ser essa a solução. Mas como é que a gente pode estar um pouco mais preparado, né? As cervejarias pararam de fazer cerveja e estão fazendo água agora, estão engarrafando água. Show de bola, talvez esse seja o procedimento para sempre, no meio da guerra. Mas como cada um, individualmente, tem que parar a hora que der, não estou dizendo para fazer isso agora, parar e dizer assim, como é que eu saio melhor dessa encrenca toda que nos metemos, assim, não sei se tem algum culpado nisso, né? Mas, não simplesmente resolver sair lá da UTI, observação, coisa, ir para casa e fazer as mesmas coisas de sempre. Sim. A gente tem que mudar, né? Essa de nos metemos ou fomos metidos nisso, tem muita gente que diz que é por causa do aquecimento global, que não sei se vocês viram, mas Dubai, dias atrás, estavam embaixo d'água também, Espanha, teve umas nove cidades do mundo, cidades importantes, que esse ano já, de janeiro até maio, agora já, enchentes já mais vistas também, nesses lugares, né? Então, aqui deu um negócio terrível, mas teve outros lugares que nunca tinham acontecido que também ocorreu esse ano. Estava vendo... É, aqui não tinha, né? Depois de mais de 80 anos sem ter algo nessa magnitude, é difícil, né? Ter o kit pronto, né? Talvez agora, mas se levar mais 80 anos para acontecer de novo, muito provavelmente a próxima geração já não vai estar com essa preparação de novo. Vão até desacreditar que vai acontecer. Mas, André, desculpa, vamos pensar assim, vamos imaginar que, não sei quantos anos atrás, ninguém falava em reserva de emergência. Por que será que começou-se a falar nisso? Porque alguma encrenca aconteceu. Alguém ficou sem recurso. E reserva de emergência que eu estou falando, estou usando o exemplo financeiro, mas é a reserva emocional, a reserva física, a reserva de tempo, tudo isso. Cada vez se fala mais. Muita gente ainda não tem, não liga para isso, mas quando há uma tragédia pessoal, a pessoa que tem reserva, ela consegue sair melhor dos imprevistos. E não só a reserva, né? Também toda a estrutura de seguros, né? Isso, isso. A gente já falou um pouco disso aqui também, na questão da gestão do risco, que não necessariamente tu vai eliminar o risco, mas tu mitiga ele de forma bastante substancial. E o objetivo sempre dessas estruturas é te manter de pé. Algumas vezes tu tem uma proteção plena, mas não necessariamente tu precisa ter uma proteção plena, mas tu tem algo que te mantenha de pé. Um fôlego, né? Acho que é a palavra. Tipo assim, eu continuo no tabuleiro. Esse, para mim, é o principal objetivo da mitigação de risco. Então, sem dúvida nenhuma, vamos tirar milhares de lições dessa história à toa em termos de proteção, estrutura, organização, como lidar no pós, né? Isso, para nós, vai ser um aprendizado, né? Sim. A gente não sabe, ainda o pior, muitas vezes, ainda vai vir quando as pessoas voltarem para os seus locais, né? Então, é um negócio... É um negócio... Interessante tu falar um negócio, desculpa, André, porque a gente tem que ter um certo cuidado, né? Até para não ser mal interpretado hoje em dia. A gente está no meio do furacão aqui, no meio da encrenca. E, poxa, os caras vêm agora falar sobre como sair melhor, não sei o quê. A gente tem... Não, a questão não é como sair melhor, é o que a gente aprende disso, né? É, assim, eu estou tentando tirar algo positivo de um negócio totalmente negativo. Mas, vamos lá, eu ouvi uma vez de um corretor de seguros, ele me perguntou se eu estava falando sobre seguro de vida e tal, e eu disse para ele, eu quero fazer seguro de vida para mim, né? Que se eu morrer, eu não quero deixar minha mulher desamparada. E aí, ele disse assim, e para ti? E se ela morrer? Eu disse, não. Isso aí é tranquilo e tal. Eu disse, não, mas é... Como é que tu vai passar o luto? Eu não tinha pensado naquilo. Realmente, naquela época, enfim, não vem ao caso, né? É que tu estava com a visão financeira só, né? Não é emocional. É, e aí ele disse, no luto, na perda de uma... numa tragédia, não tem como tu levar a vida normal logo em seguida. Precisa de um tempo. E quanto tempo é isso? Aí, no final da conta lá, a gente viu, tá? 24 meses seria um período interessante, tanto para ela quanto para mim, na falta do outro, assim, para se recompor, né? O que me chamou a atenção? A questão da... O que nós estamos falando agora é um seguro. É a gente... Por que a gente faz um seguro? Para se preparar para um contratempo, para uma tragédia, para uma guerra, muitas vezes, né? E talvez, nesse caso, André, que acho que a gente está falando, nós ainda temos uma grande parte da população ou da estrutura como um todo sem seguro. Como é que a gente pode preparar os nossos seguros? Estou falando seguro, porque eu vou lá e contrato uma pólice. É uma das maneiras, né? Vai resolver... Claro que não vai evitar a tragédia. Eu não vou trazer minha esposa de volta se ela morrer. Mas, ao menos, eu não saio do jogo, como tu falou, né? Sei lá, vai que a pessoa agora, quem perdeu a sua casa, ou entes queridos, entra num processo de depressão, por exemplo. Poxa, nós estamos falando de vários meses, se não alguns anos para sair dessa. e essa pessoa precisa de uma assistência. E é isso que eu estou falando, como é que a gente se prepara para eventos assim. Não nessa magnitude sempre, que eu acho que eles são meio que cisne negro. assim, são coisas... Isso é um cisne negro, porque isso é uma tragédia coletiva, né? E não tem como estar preparado para isso. Não é uma tragédia, não aconteceu no julho, né? É uma tragédia coletiva, são dezenas de milhares, né? Fala-se um milhão e meio de pessoas atingidas de alguma forma dizimada, né? Por uma população de oito milhões, é bastante relevante isso, né? Mas aí, assim, obviamente que, assim como a gente está vendo bastante empenho para as pessoas ajudarem, bastante... senso comunitário e tal, isso ajuda, sim, e as pessoas vão sair do outro lado. Nós sairemos mais fortes dessa situação, tenho certeza absoluta. A questão é como é que a gente organiza melhor esse negócio. Ninguém vai estar preparado para um dia que estourar. Talvez a preparação seja sair correndo, né, Júlio? É um treinamento para se acontecer. Mas assim, e se acontecer, eu tenho que estar treinado. Se estiver previsto acontecer, o que é que fazer? Quem sabe se eu tiver lá na... Nós não temos equipamento obrigatório dentro do carro, tem que ter lá meia dúzia de coisas. Quem sabe a gente, se tiver alguma coisa obrigatória dentro de casa, isso pode ajudar ou não? Não sei. Talvez uma escada já ajuda em tantos casos. Não é o caso. mas a questão assim, como a gente pensa na reorganização para que a gente saia do outro lado melhor? Essa é a linha que eu estou olhando agora. Porque eu acho que nós já estamos quase encerrando a primeira fase. Eu vejo, são raríssimos casos de gente ainda ilhada ou em cima de telhados. É, tem mais chuvas previstas agora até domingo, né? Dizem que é bastante coisa e a gente espera que não se repita, mas tem muita gente falando que pode voltar a água, a água abaixou mais ou menos um metro, pode voltar para onde estava no pior momento. Não, mas eu acho que o Alexandre se refere na parte de salvamento de pessoas que estão ilhadas. Eu acho que a maioria... Sim, mas se isso superar, quem não está ilhado pode ficar, né? Ah, tá, entendi. Então pode... É, é assim, na verdade, quando a gente fala que a fase está terminando, ela nunca vai terminar, na verdade, ela está diminuindo, né? Então, antes a gente tinha, poxa, gente, cidades inteiras, o pessoal é em cima dos telhados, essas pessoas já foram resgatadas. Elas estão bem? Não. Elas estão, não estão tão ruins, tão piores, tão ruins quanto estavam antes, mas não estão bem ainda. Tá num abrigo, tá? Não sei o quê. Agora o frio está chegando, precisa de cobertor, não sei o quê. Então, a fase vai andando, mas como é que a gente sai disso depois, as pessoas voltando, e de novo, né? É o recomeço, o recomeço é difícil pra caramba. Mas como é que a gente recomeça, de uma maneira melhor? Essa é a grande questão. Será que, quais são os, entre aspas, os seguros que a sociedade tem que ter pra estar menos despreparada pra essas coisas? É, vai, tem uma estimativa de alguns bilhões, né? 6 bilhões e meio, o governo tinha calculado pra reconstruir as cidades, né? Mas cada pessoa precisa da sua grana. Da sua grana. Então, considerando a parte de infraestrutura mais a parte pessoal é mais de 50 bilhões. É um, é um número incrível, assim, em termos de recursos, né? Mas, eu acho que falamos bastante já dessa questão, acho que, eu achei importante a gente... Claro, claro, é um momento, não tem como não falar disso. isso, né? E os aprendizados, a bondade das pessoas, né? E tudo mais, mas... Vamos desopilar um pouco. Eu queria desopilar um pouco. Tá pesado, né? E trazer uma curiosidade aqui pra vocês, que o Júlio... Eu nem sabia desse dado. Posso perguntar pra Alexandre uma coisa sobre ele? O Júlio é que me trouxe... Tá, 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 assim, quando você diz que eu perguntasse, eu sempre me estrebo a vida, né? Eu gostei dessa história de perguntar pra Alexandre. O Júlio trouxe esse dado, eu não sabia desse dado, quando ele me perguntou, por isso que é legal fazer a brincadeira contigo, que tu não sabe, né? Eu não soube responder pra ele, e quando ele me respondeu, eu digo, não, não é possível isso. Antes de fazer a pergunta, eu só quero registrar que eu tô sofrendo bullying aqui, tá? Vocês estão vendo, né? Não é que tu não tá no escritório lá fisicamente todo dia, então tem coisa que a gente fala que tu não tá por dentro, e daí vamos te testando, né? Tu é o nosso laboratório. É a cobaiazinha, né? Então, tá confirmado o bullying. Tu é o nosso ratinho de laboratório, a gente faz... Enquanto tu tá correndo, nós estamos lá prevendo algumas perguntas. Ah, é assim, é? Tá bom, tá bom. Bota o Alexandre lá na rodinha agora, vamos botar ele lá. Se tu for o Alexandre aqui na frente e perguntar pra uma pessoa que tá passando se ela investe na bolsa, tu acha que tem chance dela dizer que sim ou dizer que não? Ah, não. Não, né? Não, não, não. Porque estatisticamente... É difícil, mas... É muito fora da curva encontrar alguém que investe. Mas tu sabe qual é o percentual no Brasil da população brasileira que investe na bolsa? É 5%? Não, antes fosse. 2%. 2%. 4 milhões de pessoas mais ou menos investem. Mas tu perguntar ali na frente pra pessoa que estiver passando se ela joga o jogo do tigrinho na bet, tem 7 vezes mais chances de ela dizer que sim, Alexandre? O jogo do... Na bet, lá no site de apostas. Ah, de apostas, coisa. Ela tem 7 vezes mais chances de dizer. 14% do Brasil. 14% da população brasileira hoje joga em alguma jogatina online. Mais de 25 milhões de pessoas. 14%? E por que eu tô na bolsa, então? Aí perguntaram pros caras por quê? Aí metade deles disse porque lá eu tenho a possibilidade de ter um ganho fácil sem esforço. E rápido. Rápido, sem esforço, fácil, né? E aí volta o pensamento mágico, né? Que a gente já falou várias vezes nesses mais de 10 anos da Focalize. Eu já gravei dezenas de materiais sobre o tal do pensamento mágico. e ele parece nortear a vida do brasileiro, né? Então, tudo que... Eu tô meio impactado com o número de séries. É, eu também... O Julio me falou, eu fiz... Eu tive a exata reação que tu tá tendo agora exatamente pra mim. As empresas de carne no Brasil é um dos maiores exportadores de carne, né? Pro mundo. Se tu for em algum lugar, algum restaurante, provavelmente se tu pedir carne, tem grande chance de ser do Brasil. Faturamento das empresas que exportam carne, faturamento até de mercado nacional internacional delas foi 50 bilhões em 2023. As betes foi 54 bilhões. 4 bi a mais. E aí, que o governo quer regularizar pra pegar uma parte desse... Pegar uma parte disso também. Tudo bem, vai dizer que com jogatina? É, mas as pessoas jogam. Tanto é que o governo já, tipo assim, as loterias federais da caixa... Regulamentou pra ter imposto. Tipo, Mega Sena, Loto, os bilhetes, aqueles loteria, tudo regularizou, porque o brasileiro, ele aposta, ele gosta disso, né? Eu vi recentemente uma propaganda na TV de um cara dizer, eu quero entregar uma dessas 10 caminhonetes na sua porta, não sei o quê. Aí, 10 caminhonetão desses de fazenda, né? E sabe que pode ser seu por só 99 centavos. Daí, é sedutor, né? Ganho fácil, sem esforço. Então, tu bota lá 99 centavos pra ganhar uma caminhonete de, sei lá, quanto é que vale? 300, 400 mil uma caminhonete daquelas. Só que, obviamente, ele não conta que são milhões de apostadores e que a tua chance, estatisticamente falando, ela é ínfima. Ela é muito improvável de tu ganhar, né? Então, mas o fato é de tu dizer, eu vou botar 99 centavos pra ganhar 300 mil, vou botar. E acaba não calculando o percentual de chance. É, a mesma coisa, a questão da mega cena, né? Eu sempre brinco, o meu pai é um jogador costumaz nesses jogos aí de loteria. A vida inteira, ele nunca ganhou coisa nenhuma, mas já faz, sei lá quantos anos ele existe, acho que desde o tempo do carnê do baú do Silvio Santos. É, ele sempre tava numa jogatina nessa aí. E aí, mas por que que tu não joga? Eu digo, não, porque eu sei calcular, eu sei fazer cálculo estatístico. probabilidade. E a probabilidade de ganhar é tipo assim, ah, mas alguém ganha. Esse é sempre o argumento, né? Alguém ganha. Sim, tem um Mark Zuckerberg, né? Ele se o dinheiro que ele já botou voltou, né? Olha, eu vou te dizer, se somar esses 40 anos que ele investe, se ele tivesse... Investido o dinheiro? Investido o dinheiro, muito provavelmente ele já teria um prêmio, né? Mas sabe, André? Mas obviamente que ele não faz essa conta e a maioria dos brasileiros não faz essa conta. E aí ele brinca comigo, né? Tem um... Tem uma ocasião que eu jogo na Mega Sena. Que é na Mega Sena da Virada. Por quê? Eu brinco com ele, né? Eu digo assim, olha, a chance até é menor, né? Tem mais gente jogando. Tem mais gente jogando, mas o prêmio é muito sedutor. Daí eu digo para ele assim, se é para mim jogar a minha sorte fora, eu vou jogar nessa aí, né? Sim, essa aqui. Porque essa aqui é um prêmio. Eu jogo essa também só pelos planos que eu faço se ganhar. É importante. O teu mindset vai lá para cima. E tu sabe por que eu joguei na última vez? Eu nunca jogo esse negócio. Eu olhei no escritório todo mundo jogando. Ah, na Cisão Bolão. Eu pensei, gente, eu não posso ficar de fora. Vai que esses loucos ficam ricos e eu não. E na Cisão Quatro Númeras, né? Inclusive, a gente ganhou, né? É, deu um prêmiozinho. A gente ganhou. E o improvável aconteceu. O meu prêmio eu doei, né? Doou. Eu ganhei aqui 20 reais, acho que foi. Mas acho que nós doamos, né? Todo mundo doou o seu prêmio. Não sei. Não, eu fiz o Pix para todo mundo lá do seu. Daí cada um decidiu o que ia fazer. É, não me lembro. Mas nós botamos lá, cada 100 que tu botou voltou 20. Voltou 20%. E daí foi assim, eu acho que o Júlio me falou, ah, vai ter esse negócio aqui, tá bom. Ninguém falou quanto depositar, eu coloquei um montão de dinheiro naquele negócio lá, fiquei com, sei lá. Foi o que mais comprou cotas do bolão. Mas assim, fora da curva, eu disse, gente, o que eu fui fazer, né? Mas tipo assim, se é para jogar a sorte fora, joga ali, né? Naquela ocasião. Olha que interessante, quando vocês estavam falando, a minha primeira reação, quando tu falou o número, 2% na bolsa e 14% no jogo, a primeira reação aqui foi assim, que povo burro. Depois eu comecei a pensar um pouquinho melhor. Quando as pessoas, pensa assim, a tua perspectiva de uma vida melhor é pequeníssima. Cara, é diferente de quem tem condições de fazer uma faculdade, de não sei o que. Então, quando a tua perspectiva é pequena, essas soluções, elas passam a ter mais... A gente encontra, eu diria assim, eu separaria em dois grupos, tá? Tem o grupo que vão combinar o seguinte, a estrutura do Brasil hoje, ela é uma estrutura muito desigual, o nível de pobreza no Brasil é muito alto e geralmente a chance de uma família estar sempre na próxima geração. Ah, sim. Tipo assim, dentro da estrutura que eu tenho disponível, da minha vontade de estar certo, geralmente o esforço é para fazer que os meus filhos ou os meus netos consigam. E poucos conseguem, e aí toda a família tem que se unir para ajudar aquele. A família se une, tipo assim, eu vou tirar um cara daqui e esse cara talvez possa depois nos resgatar. E todo mundo tem que suprir a ausência. Então, eu acho que dentro dessa estrutura, quando tu usa a jogatina ou a aposta para tentar algo melhor, eu diria que é absolutamente compreensível. além de apostar no meu filho e meu neto, eu vou apostar aqui porque se vai que dá certo, eu consigo tirar a minha turma dessa situação aqui. Isso é um ponto. Mas tem um outro lote que também eu acho que é bastante relevante que é o do pensamento mágico. Sim. Que é o cara que não quer se esforçar realmente. É o que a pesquisa mostrou lá, metade é exatamente o de cêsseco. metade não quer passar pela jornada. Que a gente já falou. Atalhos. A gente já falou dezenas de vezes. Se tu durante 30 anos for diligente, poupar, investir, aprender, gastar menos que ganha, blá 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 blá. Não vou repetir tudo de novo aqui. Tá condenado a dar certo. Tá condenado a dar certo. As pessoas não querem passar por isso. Porra, 30 anos, 40 anos é muito tempo. Mas quer ver uma história... Eu quero amanhã. Quer ver uma história... Eu quero resolver amanhã a minha situação de preferência sem precisar trabalhar o resto da minha vida. E aí se entende muitas vezes. E aí... Aqui eu quero chamar atenção. Desculpa, Alexandre. Não, vai lá, vai lá. Muitas vezes as pessoas não percebem a distração disso. E tem gente que acaba, inclusive, atrapalhando a sua jornada de trabalho. Nossa. Fazendo isso. Esse dano é gigante, cara. Então, assim, o cara está tão ligado a esse tipo de aposta, de tentar... E muitas vezes é para ganhar... Né, reca, né? Empatar, né? Ah, eu vou ganhar 50 reais. Ah, e aí sai feliz da vida. E aí ele não percebe que está atrapalhando a atividade principal, muitas vezes. É distração. Né? Estou tirando daqui. E... Para ganhar, muitas vezes, um valor que não vai ser relevante. Às vezes, ele vai perder esse valor e vai perder o emprego. Também. Porque não vai entregar o que se propõe a entregar no trabalho. A gente comentou, né? O dentista que fazia day trade no meio das consultas, né? E aí começou a fazer durante a consulta, inclusive. Aí ele perdeu não só o dinheiro do mercado... Fazer day trade dirigindo, né? Mas perdeu também o... Fazer day trade dirigindo, né? Acreditável. Já vimos isso. Passou dirigindo, fazendo day trade. Mas olha que interessante, né? Vamos lá. Eu vou me colocar aqui... Vou trazer de novo uma história pessoal minha que acho que a gente exemplificando aqui com casos nossos fica mais claro. Então eu me coloco numa... Num... Num... Um grupo muito privilegiado da sociedade que eu tive casa e comida até... Eu li pra faculdade, fiz faculdade, pude morar fora do país... Apoio emocional da família... Apoio emocional, pai e mãe presente... Tudo isso. Assim, o que... É quase que ganhar na mega cena, né? Tem essa estrutura. Eu só preciso ser uma pessoa normal. Né? Essa é a minha função. Por que que tu ficou tão louquinho assim? Tu vê que até nisso fui incompetente, né? desvirtuando. Mas o que acontece? Eu... Eu tava nas minhas corridas lá e coisa, né? E falei com o meu técnico lá e disse, Juliano, eu quero... É... É... Baixar meu tempo e tal, não sei o que. E aí treinei pra caramba. Treinei muito, muito, muito. Por várias vezes eu pensei o que que eu tô fazendo aqui? E eu queria baixar o tempo e eu corri a meia maratona e eu baixei quatro minutos. Eu olhei, não, não, não. Não é possível. Eu treinei meses pra baixar quatro minutos. Aí conversando com ele daí eu fui ver foi um baita de um resultado. mas trazendo pro jogo do triguinho... Tigrinho. Deve ter o do triguinho também, né? Não, tem o do rato, tem tudo, tem... O jogo, né? Como é que é o do rato, Julio? Não, o do rato diz que tem uma roleta, Alexandre, com uns buracos, assim. Daí o rato tá dando um balde de ponta cabeça, assim. Tu tira o balde de cima, o buraco que ele entrar ganha o dinheiro. Meu Deus. E aí, tu quer que o rato entre no teu buraco? Opa! 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 Fica fora dessa. Mas olha só, então, com toda essa questão e o que tu falou, André, da estatística, a probabilidade, então, na minha cabeça, isso tudo faz sentido. Na grande maioria das pessoas não tem nem ideia do que tu tá falando, né? Então, mesmo com tudo isso, eu coloquei lá que eu ia baixar 15 minutos o meu tempo. Expectativa totalmente fora da realidade. Talvez nem falou com o teu coach pra estabelecer. Sim, ele olhou assim, legal, vamos treinar pra isso, mas ele sabia que era muito improvável. Então, o ganho rápido aconteceu comigo. Com todos esses privilégios que eu comentei, ainda assim, minha mente olhou pra isso ali. Trenei pra caramba, claro, então eu fiz o trabalho, tu falou dos 30 anos, não sei o quê, eu fiz a minha parte, mas a expectativa era fora da realidade. Então, eu até entendo. Imagina, tu não ter estrutura, tu não ter, preparação nenhuma ali, tu olha, cara, a chance existe, eu vou nessa. Então, tu te ilude com aquilo. É uma coisa mais mental do que outra coisa. Então, eu entendo como é difícil isso, mas a consequência é a frustração. 14% joga. Eu não sei se alguém ganha, sei lá, eu qual é a... qual é a casa de apostas. Qual é a seriedade desses jogos também? Meia dúzia ganha. Por isso que tá surgindo casa de apostas em tudo que é... E aí, aí eu te pergunto. Os caras faturam 54 bilhões, patrocinam hoje tudo que passa pela frente, né? Até as bets também estão doando, né? Estão, também. Estão fazendo ações bastante relevantes aqui. Vamos lá. Digamos que nós seis ganham. Lá. Nós sejamos os seis que ganharam aqui. Nós mais três. É... Eu não sei quanto ganha. Lá, ganhei cinco milhões de reais. E aí? Qual é? Aí saímos da UTI. Como é que faz pra viver com isso agora? Não sabe também. E provavelmente quem ganha fácil perde fácil também, né? A gente vê isso acontecendo. Quantos mega-cena, mega-ceneiros aí tão na... Tão pior do que, né? A maioria também. A maioria. Então, assim, é uma ilusão constante. Ela vai passando de fase. Vamos supor o cara lá, salário mínimo pra... Na família toda, tal, não sei o quê. Cinco milhões de reais na conta. Eu duvido que dura dois anos isso. E não é demérito dessa pessoa. Ela não está preparada pra aquilo. Isso, é. Ao mesmo tempo, vamos falar assim, o cara do salário mínimo. Qual é a perspectiva que ele tem também de ganhar 10 mil reais por mês? É punk, né? Então, eu estou me colocando um pouco nesse lugar. Eu entendo... Não, mas é por isso que a gente separou em dois grupos. Mas eu também aí questiono muito, muito, muito a estratégia ou o modelo de negócio dessas empresas. Porque, poxa, cara, eles tiram... é irresponsável tirar de quem está vulnerável a isso aí. Falando dos... De quem seria a vítima, tá? Não dos... Dos... Metidos a bom vivana. Hoje, 14%. Se no Brasil tivesse 14% de investidores na Bolsa, nós seremos o quinto maior país de pessoas investindo no mercado de capitais. Quem lidera hoje é os Estados Unidos com 58%. E nós com dois estamos no fim da lista. Tem países periféricos tipo Peru, Colômbia, até na Argentina tem mais gente que... Com toda a tragédia que a Argentina também passou... Mercado instável, né? Tem mais gente que investe lá do que aqui. Mas, seja, já falamos, é educacional, né? Mas acho que para dar uma descontraída no final, esse foi um dado... É, achamos interessante trazer aqui Vamos trazer esse dado para a turma porque é curioso, né? Ver que realmente existe essa veia no Brasil do... Ah, vamos atalhar, né? Vamos ganhar fácil. E, obviamente, um dos nossos papéis aqui como orientadores financeiros é mostrar caminhos de longo prazo e consistentes. Então, esse, com certeza não é um caminho que a gente recomenda. Como diversão, ok. Dinheiro da cachaça, né? Dinheiro da cachaça, ok. Não atrapalha o meu dia a dia, ok. É, mas aí para diversão joga pôquer com os filhos com feijão, né? Pronto? Mas não é a mesma adrenalina, tio. Tu botar, por exemplo, um dinheiro de verdade ali para ver o que acontece. É nesse sentido, assim, de diversão. Diversão com adrenalina, mas algo que não vai atrapalhar em nada o teu dia a dia, o teu processo, né? Então, acho que isso é que é bastante importante que a gente coloque aqui em cima da mesa para as pessoas. Pessoal, olhei para o cronômetro. Eu fiquei de costas para ele, fui olhar e já deu zero. Zeradinho. Zeradinho de novo. Vocês falam, hein? Eu gostaria de repetir para quem ficou até o final, quem está acompanhando a tragédia aqui do Rio Grande do Sul, de alguma forma se sinta sensibilizado, tenha condições. Olha, eu quero ajudar, quero doar, não sei como. Vou colocar de novo aqui na tela, né? Yasmin edita de novo aqui para nós a conta da ACI, que é o local da qual eu faço parte e pode ter certeza que esse recurso vai ser muito bem-vindo e já tem direcionamento certo para ele. Então, está aqui a conta para a doação e agradecer a presença de vocês, a presença do nosso público e acho que é isso, né? Isso aí. Até o próximo. Comentem aí o que vocês acharam. E boas energias para que a gente passe da melhor maneira por tudo isso que está acontecendo. Vamos passar. Vai passar. Pessoal, era isso. Muito obrigado e até o próximo Aposentado Rico. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.